Não fica triste não, Emília. Ela só tá emprestada. A coitadinha nem nome tem. Tira ela daqui! Ai, Emília, eu nem gosto dela, não. Eu só acho ela bonitinha. Você também não acha? O número de prótons contido no núcleo de um elemento é chamado número atômico. No átomo neutro, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Tira essa bruxa daqui! Deixa ela ficar com a gente, Emília. Quem sabe ela vai ser sua amiga? Os elétrons emitem radiações quando perdem energia em seu movimento em volta do núcleo. Se ela ficar, eu não conto. Tá bem, Emília, tá bem. Ô, Darizinho, você vai fazer a vontade dessa teimosa cimenta? Quanto é ele que pensa, doutor? Meu filho, Agapito. Eu vi, sim, ele com uma tralha, um negócio assim brilhante. Se eu soubesse de quem era... Mas sabe onde ele foi? E eu sei desse meu filho. Nunca diz o que faz, vive escondendo coisa. Deve estar cuidando de consertar a peça. Daqui a pouco aparece. E Agapito lá entende dessas coisas? Eu vou até lá em casa ver se encontro ele. Eu volto no momento. Eu vou até lá em casa. Ô, Pedirinho. Vamos fazer as pazes? Ah, vamos trocar de bem. A gente se gosta mesmo. Ó, eu vou no círculo do Pica-Pau, resolvo o meu negócio lá. E quando eu voltar, a gente se acerta, os porteiros, tá? E você que falou, que me chamou de mal agradecida, agora fica com remorso. Ah, não liga não, Pedirinho. Eu tava com a cabeça esquentada. Por isso que eu falei aquilo. Vai ver, você tem razão. Você me traz pra Tucanos, me ajuda a montar loja e eu nem agradeço. Ah, né? Aqui, aqui. É. Nem precisa, nem precisa. Foi você que acreditou, você que confiou na fábrica de bonecas, que achou que dava lucro. Ah, não. Deixa disso, deixa disso ali. É, foi você, eu reconheço. Eu devo muito a você. Você que convenceu o Turco, mandou reformar a loja, fez isso ficar bonito. E eu nem muito obrigada. Que nada, eu nem preciso aqui. Mas eu lhe agradeço, viu? Pela ideia, pela confiança e pela loja que você me deu. E o repulho, esqueceu? Você falou alguma coisa? Duvido muito que aqui em Tucanos tenha alguém que entenda de aviões. Melhor mesmo é achar o garoto, pegar a peça de volta e arranjar um outro jeito de consertar o avião. Só mesmo telefonando e avisando meus colegas. O pior é a demora. Está com tanta pressa assim? Tem urgência, muita urgência. E eu pensei que estivesse mesmo em férias. Férias? Seu Zé Bento, o senhor não imagina o que eu estou fazendo aqui. Eu acredito que o senhor verei essa total confiança. Mas a importância do meu trabalho exige o maior sítio. Se quer guardar o segredo, esqueça o que perguntei. Que tal telefonarmos aqui do Elias? Enquanto espera socorro... O sítio de Dona Benta. E os quitutes da Anastácia. Pronto, Emília. Eu só guardei a boneca. Agora você pode contar. Ih, gente, está faltando o visconde. É mesmo, cadê o visconde? O assunto é científico. Ele precisa participar. Pois é, eu vou estar consertando lá o aparelho que a Anastácia deixou cair. Deixou cair uma história. A Emília que me empurrou, né? O psicocapitório está quebrado de novo? Ih, gente. Agora isso não interessa, não. Agora, a Emília vai contar a viagem dela. É a da bomba atômica. Minha gente, você... É, pode começar a contar, Emília. Piquinha! É depois de dar toque comigo. Peraí. É o compadre Zé Bento, comadre. Estou falando aqui do Elias. O convite está de pé? Mas, Agapito, é assim mesmo. Vive sumido pelos matos quando não está se encherindo aqui. Não faz mal. Ele deve aparecer, vai ver que voltou lá no avião, está me procurando. Não tem perigo dele voar, não, seu doutor? Só se ele for piloto. Mas o avião está enguiçado. Ô, doutor, escuta. E como é que vai fazer para consertar? Eu telefonei avisando o problema, vou mandar um mecânico. Ah, Tucanos é longe. Vai ter demora, hein? Amanhã, no máximo, isso se resolve. Amanhã, doutor? Já vai tão cedo. Então, nós vamos jantar. Amanhã, conforme for, se o avião estiver consertado, o doutor volta para casa. Não posso perder tempo, tenho muito problema resolvendo. Ah, que pena, porque tem tanta coisa para ver. Eu sei, eu sei. Tucano tem coisas muito bonitas. Tem o Ribeirão que é uma beleza. O Garnizé que nunca me levou lá, mas todo mundo fala. Mas eu levo, eu levo. Pode deixar que eu levo. Fica perto, se eu pica pau, eu levo. O senhor disse que não ia lá, não foi, doutor? Vou sim. Seu Zé Bento está combinando jantar com a banda benta, depois eu tenho que ir embora, sabe? Eu tenho que terminar meu trabalho. Chegou o Visconde. Ô, Visconde, senta aí que a Emília vai falar sobre a bomba atômica. Anda, termina logo, Paulo. Demarcado, demarcado. Pronto, já terminhei. Era o compadre, Zé Bento. Pronto, Emília, pode contar. Bem. Não, espera aí, Emília. Espera aí. A história é muito importante. O compadre, o doutor Fala Flores, vem aqui no fim da tarde para jantar conosco. Ué, e o que que deu jantar com isso, vó? Que tal esperarmos para que eles ouçam também? Ô, vovó, será que esse cientista entende de bomba atômica? Tá vendo só, Garnezeiro? Isso é que dá dinheiro. Cientista tem até avião. Que nada, doutor Vidinha. Não é meu avião, eu só uso serviço. E que serviço é isso? Pode saber? Pesquisas, experiências. Eu estudo coisas do espaço. É um trabalho muito complicado, que exige muita gente, equipamentos e um aparelhagem muito cara. É. Vidinha? Ó, eu acho que eu também tô nessa, viu? Vou ser cientista. Que isso, Garnezeiro, sem estudar? Tudo tem seu tempo e hora. Se precisar, eu estudo, vai. Mas a máquina eu já tenho. Que máquina? Já se esqueceu? Aquela, aquela. Ah, por falar em máquina. O senhor sabe o que é isso? O senhor é o Gapito que encontrou. O senhor é o Gapito que encontrou. É, dessa vez tá mais difícil, Pedrinho. Quebrou a peça principal do aparelho. Talvez eu tenha que reconstruir por inteiro. É, vai passar muito tempo e a gente não vai poder mais ouvir pensamentos. Ah, não precisa disso não, Visconde. A Emília tá aí pra isso. Ah, mas a Emília só funciona quando ela quer. Pelo menos não quebra. Mas os poderes dela podem ser temporários. Quem é que nos garante, Pedrinho? Que passados os efeitos da radiação, ela não volte ao seu estado normal. Hein? Que tal a gente perguntar pro cientista que vem aí de noite? Quem sabe ele entenda disso? É. 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 Que tal a gente perguntou. Quem foi que achou Dona Maria? O filho dela, o Agapito. É, e depois que mostrou pra ele, o homem perdeu até a falação. Parou com toda a conversa, nem quis mais dar confiança. É, certinho desse mesmo. Adora mexer em aparelho. Mas que aparelho que é esse? Sei lá, pra mim isso aí é só tralha. Dona Vidinha, posso ir embora? Olha, eu já alinhavei os vestidos, fiz as bainhas e ajeitei as cabeleiras. Fechou a loja direito? Tá aqui a chave. Eu também vou com a senhora. Até logo, gente. Até logo. Adeuzinho. Adeuzinho. Ah, eu vou no centro de pegar pau, viu? Não me espera não, tá? Eu vou com você, viu? E ele, será que ele vai? Ah, eu sei. E ele, será que ele vai? E ele, será que ele vai? Como é que é o meu nome, Rabicó? O seu nome é Pedrinho. Jóia, como é que é o nome da minha avó? Dona Benta, em Serra Bodes de Oliveira. Beleza. Como é que é o nome da minha prima? Bom, o apelido dela é Narizinho. Mas o seu nome é Lúcia. Boa, boa, Rabicó. Já tá lembrando de tudo. Sua cabeça ficou boa. O teu efeito passou. Aí, Emília, vem cá. Quero te mostrar uma coisa. Olha só, Rabicó. Tá direito de novo. Já pensa como eu pensava. Olha só. Claro. Você acha que eu ia deixar ele ficar assim o tempo todo? Que nada. Tirei a inteligência dele, mas depois eu fiquei com muita pena e devolvi de novo. Será mesmo, Emília? E você já não viu do que eu sou capaz? É, mas o tio Barnabé ficou assim, igualzinho ao Rabicó. Desse mesmo jeito, só que foi por outra razão. E que razão foi essa? Sei lá, ele disse que viu qualquer coisa lá e ficou assim, desse jeito. E sabe o que eu acho, Emília? Eu acho que esses dois deram de cara com a tal Catexerê. Catexerê tem uma luz prateada? Perdi a pressa, Sousa Bento. Vou até telefonar com meus colegas, dizendo que vou ficar. O seu trabalho? Minhas pesquisas? Isso pode esperar. Descobri aqui em Tucanos coisas mais interessantes que exigem a minha atenção. Como por exemplo, essa coisa. E aí E aí E aí Vamos lá no sítio, Sr. Zé Bento? Vem também, Ganesé. Quero aproveitar bastante, olhar tudo aquilo por lá. Perceber esses caminhos, ver de perto essas belezas, campos, matos, rios. Não quero deixar passar nada. Vem comigo, doutor. Eu vou lhe mostrar tudo. Garanto que o senhor vai gostar. O que foi, dona Maria? Eu vim só buscar a tesoura que a dona Pedinha pediu. Eu vou ali na loja. Nossa! Mas o que é isso? Espera aí. Rabicó, fale. Procure lembrar direitinho. Não lembro de nada, não. Claro que não lembra. Foi só alucinação. Deixa ele pensar, hein? Poxa. Desde quando ele pensa? Rabicó, você não disse que encontrou uma coisa prateada? Eu não sei se foi uma coisa, não. Parece que foi uma luz. Depois eu me esqueci de tudo. Claro que esqueceu. Foram as minhas ondas alfa. Ondas alfa? Que ondas alfa é essa, amiga? Ondas alfa? De onde você tirou isso? Tirei da sua cabeça mesmo. Eu li quando a senhora pensou. Ai, vê, essa bonequinha tem esses poderes por causa das ondas alfa. Eu nunca li isso em livro nenhum. Tirei mesmo foi da sua cabeça. O que é isso, vó? Dizem que é uma energia mental gerada por células de alta frequência e movimento do cérebro. Vocês já não ouviram falar que a gente capaz de dobrar coisas e quebrar coisas usando o poder mental? Pois muito bem, isso está sendo estudado e é atribuído às ondas alfa. Bem, há muita gente que acha que isso é valela. Mas sabe-se lá até onde pode chegar a cabeça humana? Raras pessoas conseguem isso. E eu consegui. Sabem por quê? Por causa da bomba atômica. Esquece, tá? Alá, 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 alá! Alá, alá, alá! Açardo, roubaram o loja! Não, não. Não roubou não, senhor. Eu já vi. Então por que que quebrou, hã? Olha, 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 veja que prejuízo! Precisou de muita força, viu? Parede rebentada, queimada. Olha, nem vai, pode consertar. Quem lhe fez barulho? Quem entrou, saiu correndo. Já pensou se lhe pega? Ainda bem que fugiu. Quem será que fez isso? Muito estranho. Muito esquisito. Olhe, fui homem muito forte. Para você isso só pode ser. Será que foi homem mesmo? Não, não, não. Não, não.